Já alguma vez me vi chamando Que o meu coração me veio dizer Que o teu amor é precioso É o mais puro do mundo É o mais puro da vida Já o tempo me correu De poucos dias me vieram dizer Que o meu coração se me parou Por não ter a tua esperança É a altura do amor E a esperança que tenho É o coração que te ama Meu 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 coração que te ama Que o meu coração que te ama 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 Te amo, amor 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 Posso não te amo, amor Posso não te ver casar Mas o que mais me alegra Posso não te... Posso não ter riquezas Mas o que mais me alegra És tu e minhas meninas Quando me sinto assim tão triste Vês-te, minha menina, me alegrar Quando necessito do teu carinho Para me tirar da solidão Olha, olha que o meu coração Quando não tenho alegria Vês-te, meu amor E me abraças e me beijas Com esse teu sorriso Tu, minha menina, me deixas tão contente Tu, minha menina Deixa-me que diga Só tu que me anima Com esse teu sorriso Posso não ter dinheiro Posso não ter riqueza Mas o que mais me alegra És tu, minha menina És tu, minha menina É tu, minha menina Vem, dê-la São os jovens do pão 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 Minha, são os jovens do pão Minha, são os jovens do pão Minha, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Já digo eu Se me faltasse o teu amor Sei que eu morreria O vosso amor é a minha alegria É tudo que eu tenho E toda minha vida Minha filha, são os jovens do pão 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 Minha menina, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Minha filha, são os jovens do pão Legenda Adriana Zanotto